Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Eu vim aqui hoje convidar você, lembrando você que vem acompanhando as aulas de domingo, às 20 horas, hoje, aula ao vivo, pelo YouTube e o Instagram. E legal que essas aulas já estão dando resultado. Assista os vídeos a seguir, pessoal que já está tocando, que já aprendeu que eu ensinei a aula passada. Falou então? Assista aí para você ver. Não esqueça de se inscrever no canal Professor Ademir e assista as aulas de hoje. Vamos continuar com as aulas. Abraço a todos! Amém. 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 Amém.